Não tenho nada com isso, nem venho falar Eu não consigo entender sua lógica Minha palavra cantada pode espantar E a seus ouvidos parecer exótica Mas acontece que eu não posso me deixar Levar por um papo que já não deu, não deu Acho que nada restou pra guardar ou lembrar Do muito ou pouco que houve entre você e eu Eu Nenhuma força virá me fazer calar Faço no tempo soar minha cílada Canto somente o que pede pra se cantar Sou o que zoa, eu não dou o pirulá Tudo que eu quero é um acorde perfeito maior Com todo mundo podendo brilhar no cântico Canto somente o que não pode mais se calar Noutras palavras sou muito romântico Canto somente o que não pode mais se calar Noutras palavras sou muito romântico Nenhuma força virá me fazer calar Faço no tempo soar minha cílada Faço no tempo soar minha cílada Canto somente o que pede pra se cantar Sou o que zoa, eu não dou o pirulá Tudo que eu quero é um acorde perfeito maior Com todo mundo podendo brilhar no cântico